Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à Imersão Exercício e Diabetes, onde a gente tenta te ajudar a entender os efeitos fisiológicos do exercício físico no diabetes. Eu sou Roberto Doro e hoje o tema da nossa live vai ser falar exatamente a respeito do uso do glicosímetro ou dos monitores, dos sensores de glicemia, para controle da glicemia, principalmente durante o exercício físico, em quem tem diabetes. Então acho que a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é a diferença que existe entre a glicemia capilar e a glicemia que é medida através do sensor, que ela é medida no líquido intersticial. Então vamos lá. A glicemia capilar é o que a gente tem como padrão de referência para o tratamento do diabetes. Então o indivíduo que tem diabetes, provavelmente ele é orientado a medir a glicemia capilar para poder ter um melhor controle. Se caso tenha momentos de hiperglicemia ou hipoglicemia, ele se alimente, claro, para corrigir, ou então em quadros de hiperglicemia, ele consiga fazer a correção mais rapidamente. Sair daquele quadro de hiperglicemia em um período menor. Só que a glicemia capilar, como é que ela funciona? A glicemia capilar é o que o pessoal muitas vezes chama de ponta de dedo. Ou fazer o DEXA, que é o primeiro aparelho que apareceu no mercado. O DEXA era a abreviação dele. Então a glicemia capilar, que é exatamente furar a ponta do dedo e fazer a medição, é o que normalmente é orientado para o indivíduo. Então claro, quem tem diabetes tipo 2, normalmente mede uma quantidade menor de vezes por dia, às vezes umas 3 vezes por dia, mede antes de uma refeição, mede duas horas após uma refeição, mede muitas vezes antes de dormir. Agora, para quem tem diabetes tipo 1, que obrigatoriamente precisa ser insulinizado já de início no tratamento, então é necessário que essa medição seja feita em mais vezes. Em alguns períodos, em até 7 vezes ao dia. Então se mede ali antes de se alimentar, duas horas depois de se alimentar, e uma vez pelo menos antes de dormir. Para ajudar no controle, a gente sabe que a gente tem uma questão de alteração da glicemia durante a madrugada, então muitas vezes é orientado que o indivíduo acorde ali no meio da madrugada, uma vez ou outra, para fazer a medida da glicemia capilar durante a madrugada, para evitar que ele acorde hiperglicêmico lá pela manhã. Só que a glicemia capilar, como é que funciona isso? Ela é uma medida direta para a gente saber quanto a gente tem de glicose no nosso sangue. Então, como é que quem tem diabetes, a gente sabe que o valor normal de glicemia é em torno de 100mg por decilitro, e a qualquer momento do dia é menor que 140mg, isso é o normal. Quem tem diabetes, se não tomar cuidado, vai ter glicemias muitas vezes acima de 200mg por decilitro. A partir de 180mg a gente já sabe que é caracterizado como hiperglicemia. Então para que isso não aconteça, a maneira mais segura que a gente tem é medir, pegar uma amostra de sangue. E hoje a gente tem aí vários aparelhos no mercado que com uma amostra de 1 microlitro de sangue. Mas é uma quantidade extremamente pequena. Você consegue aí captar, coloca numa tira. Essa tira ela tem ali um agente que vai reagir com a presença de glicose ali no sangue e vai fazer a medição. Então ele vai te dar ali o valor. Essa é uma medida direta. A gente está medindo onde? Exatamente no sangue. Só que existe um outro tipo de monitoramento na glicemia atualmente, que é a glicemia, que normalmente são os sensores que fazem essa leitura. E os sensores eles leem no líquido intersticial. E o que é o líquido intersticial? É justamente uma parte do nosso corpo, onde nos capilares, que são os menores vasos ali nas artérias, a gente tem aí uma saída para a parte do sistema linfático. Então o que liga a parte circulatória do nosso corpo ao sistema linfático, que é um sistema circulatório onde circula água ali no sistema e também uma amostra de sangue, uma pequena quantidade de sangue que tem no líquido intersticial, ele acontece justamente por conta do interstício. Então quer dizer, esse conjunto de vasos que vão automaticamente ser responsáveis basicamente pela migração da água. Então a gente sabe que a gente tem aí uma quantidade de água, quando a gente fala de hidratação ou desidratação durante o exercício, como é que vai funcionar? Você começa a a aquecer o corpo porque o músculo está lá trabalhando, está produzindo calor. A primeira água que a gente vai perder na transpiração, ela é justamente a água que a gente tem circulando no nosso sangue. Só que conforme essa água vai diminuindo, ela precisa ser reposta. Uma das maneiras de repor, caso você não oferte água para o sistema durante o exercício, é exatamente a água vir do sistema linfático. Então ela começa a vir do interstício. O interstício é que começa a mandar água para o nosso sangue. Pode perceber que as pessoas chamam de massagem linfática. O que a massagem linfática faz? Ela força ali a linfa, o sistema linfático, e faz com que aquela água, através dos capilares, ela saia do sistema linfático e vá para o sistema circulatório. No sistema circulatório, o sangue é filtrado pelos rins e automaticamente você produz o rin. Então é assim que funciona. Então na parte do interstício, que é justamente esse sistema que a gente tem, onde tem os capilares, que são os menores vasos, que fazem a ligação da parte do sistema linfático com o sistema circulatório, e essa parte da linfa, a parte do linfático, ele também é aquela água que geralmente fica entre as células do nosso corpo. Em todos os tecidos, a gente tem ali células, as células não estão grudadas umas nas outras. Tem um pequeno espaço e esse espaço é preenchido por esse líquido intersticial. Então a glicose, que geralmente os sensores, os monitoramentos mais atuais que a gente tem com sensores, eles vão ficar no subcutâneo em contato com a glicose que se encontra localizada no líquido intersticial. E a quantidade de açúcar, de glicose, que a gente tem no nosso sangue, ela é igual ao que tem no líquido intersticial? Ela até pode ser parecida. Só que o que acontece? Quando a gente faz a leitura, naquele momento que você fura seu dedo e pega uma amostra de sangue para fazer a leitura, você está fazendo imediatamente. Então naquele momento, tem lá uma determinada concentração de glicose no sangue. Então você mediu lá, deu, sei lá, 164. Então você sabe que naquele momento tem 164 miligramas por decilitro de concentração de glicose no seu sangue. Quando você pega a medida no interstício, a medida que você tem no interstício, primeiro, ela é diferente daquela que você pegou no sangue. Não porque em um lugar tem maior concentração ou menor concentração, é uma questão de velocidade e distribuição da glicose. Porque toda vez que a gente se alimenta, aquele alimento com carboidrato vai ser degradado, a glicose chega primeiro aonde? No fígado. Do fígado ela vai para o sistema circulatório. E depois ela sai do sistema circulatório e chega no sistema linfático. Então, fisiologicamente, mesmo para quem não tem diabetes, a gente sabe que isso vai demorar, vai dar um atraso, pelo menos de leitura, de pelo menos 5 minutos. De 5 a 10 minutos. Então aquela glicose que você comeu, uma parte vai para o sistema, fica no sistema circulatório, e uma parte vai para o sistema linfático, através do líquido intersticial. Então, existe já um retardo por conta da própria distribuição da glicose. E como é que o sensor, então, ele normalmente vai medir essa concentração? Ele tem ali algo que faz a leitura da quantidade. Essa leitura é mandada para um transmissor, e esse transmissor, ele encaminha para um outro tipo de equipamento que vai armazenar, vai, na verdade, mostrar. O sensor, ele faz a leitura, o armazenamento, ele transmite esse sinal, muitas vezes com fio ou sem fio, para um outro componente que vai mostrar ali o quanto está a concentração de glicose no sistema, e não exatamente no sangue. Então, a primeira diferença que a gente tem que entender é a glicemia que eu meço no sangue é a que é verdadeira. É a que está realmente circulando no sistema e está indo para todos os órgãos, toda a distribuição para o nosso corpo. A que está no interstício, ela tem um tempo de atraso. Então, de primeiro momento, o que acontece? Raramente a gente vai conseguir ter a mesma medida. Eu, esses dias, postei lá no grupo do Telegram, que eu acordei de manhã, fiz ali a glicemia capilar, estava 99 no glicosímetro. E aí, a hora que mostrou, eu olhei no sensor da bomba, no display, ele estava mostrando quanto? 99. E por que isso é possível, se tem esse tempo de atraso? Quer dizer, eu estava dormindo, e a velocidade de mudança da glicose, tanto na concentração do sangue como no interstício, ela estava acontecendo vagarosamente. Então, nessas situações, os valores são muito próximos ou então eles são exatamente iguais. Agora, o desafio que a gente tem é no exercício. Porque no exercício, há mudança rápida na concentração de glicose do sangue. E aí é que entra o nosso desafio. Como é que a gente faz para monitorar ali durante o exercício? O que a gente normalmente orienta? De maneira, ter uma medida que é segura, que é fidedigna, usar o glicosímetro. Então, você mede a glicemia antes de fazer o exercício, faz ali um período de exercício, depois mede de novo a glicemia no final do exercício. Se você for começar a fazer o exercício, está com a glicemia muito alta, de repente teve que aplicar um pouquinho de insulina, depois de uns 20, 30 minutos, para e mede de novo a glicemia, se vai fazer exercício por mais de 30 minutos. Fazer exercício uma hora, uma hora e meia que seja. Então, você para para monitorar, no meio do treino. Se você começou a fazer exercício com hipoglicemia, a mesma situação. Então, você não vai medir só no começo e no final, não ser que você vá fazer só 30 minutos do exercício. Então, geralmente com 20, 30 minutos, é o que a gente orienta para parar e fazer a leitura, novamente, fazer a medição. Mas aí é uma situação que vai depender de quanto tempo você vai ali se dedicar fazendo o exercício. Agora, no sensor, como é que vai funcionar aí os valores, as diferenças de valores, quando a gente compara o sensor com a glicemia? Então, o sensor, de uma maneira geral, ele mede a cada 10 segundos, ele faz uma medição da quantidade de sangue que tem ali no interstício. Ele armazena esses dados, e a cada 5 minutos, ele pega o valor médio dessas leituras e transmite. Então, quer dizer, cada vez que você faz a leitura do sensor ali da bomba, você normalmente tem o quê? Ele fez uma média durante 5 minutos e ele manda o valor. Então, você vai olhar aquele valor, daqui 5 minutos ele atualiza novamente. Então, é assim que é feita a leitura. Então, a gente percebe o quê? Que eu posso medir a glicemia no meu sangue, acompanhar no sistema de infusão e ver que o receptor está mandando ali um valor que, de repente, está igualzinho, que foi o que aconteceu comigo outro dia, é que eu esqueci de fotografar e mostrar para vocês. Porque o que aconteceu? No sensor, estava lá marcando 99 e no glicosímetro 99. Depois eu fiquei um período ali sem tomar café, e quando eu fui tomar café, estava marcando 126 no sensor, mas na hora que eu fui medir na glicemia, no glicosímetro, estava lá, tipo 101. Então, a tendência natural é essa. A gente tem aí mudanças nos valores por conta disso. No interstício, demora mais para chegar, para concentrar ali a glicose. Quando chega, ele vai fazendo as leituras e depois ele encaminha para a transmissão que é atualizada em torno de 5 minutos. E um outro detalhe é que tem normalmente, quando a gente fala assim, tem diferença do valor da glicemia com o valor do interstício. Tem. E esse valor, ele pode variar esse atraso na informação ou essa diferença na leitura de valores, de 10 a 15 minutos. Então, isso, muitas vezes, o que acontece? Quando você vai, você está fazendo o exercício e começa a diminuir muito rápido a glicose, no sensor tem um atraso de 10 a 15 minutos em relação ao que está acontecendo no seu sangue. Então, muitas vezes, o seu sangue está caindo rapidamente a glicose, mas no sensor ainda está mostrando um valor que é seguro. Ou o inverso, você está fazendo um exercício onde a sua glicemia está aumentando rapidamente, mas no sensor, ele está mostrando um valor ali que ainda está referencial ao tempo que está passando. A última leitura que foi feita. Então, essas variáveis, elas são importantes durante o exercício por conta da velocidade de mudança que a gente tem aí na nossa glicemia. Outro detalhe que a gente tem aí é que o sensor, normalmente, ele tem que ser trocado em média a cada seis dias. Então, a cada seis dias você usa o sensor, coloca ele, vai demorar um tempo que ele vai fazendo as leituras e sempre, mesmo com o sistema de infusão contínua, com a bomba que tem o sensor, você precisa, pelo menos, medir três vezes por dia a sua glicemia, que é para o sensor ser calibrado. Ele precisa ser calibrado com a glicemia referencial que está no sangue, para tentar diminuir essa diferença. Só que, mesmo assim, o que a gente vê acontecer? Conforme vai passando os dias, depois, uns cinco dias que você está usando, mais ou menos, o sensor, muitas vezes, ele começa a fazer umas leituras que começam a diferenciar muito do valor que você tem no sangue. Então, comigo mesmo, aconteceu, eu troquei o sensor ontem, antes de ontem, ele começou já a mostrar que eu estava fazendo hipoglicemia, estava com glicemia menor que 80mg por decilitro, já está sinalizando que está caminhando por uma hipoglicemia, e eu fui medir minha glicemia, ela estava lá a 102. Então, quer dizer, é uma margem bem diferente, ele estava mostrando que estava menos de 80mg no sensor, sendo que estava ali mais de 100. Então, isso são situações que a gente tem que entender, porque na hora que você vai treinar, você que tem diabetes, usa sistema de infusão contínuo com o sensor, você vai treinar, a gente sabe dessas diferenças, sabe que na velocidade de mudança da glicemia, você tem aí um atraso na leitura, e se você tiver com aquele sensor há mais de 5 dias, porque dali ele vai contando as horas, 5 dias e tantas horas, quando der 24 horas ele apita que o sensor acabou, mas a margem de erro ela é maior ainda, então é um outro detalhe aí, pensando na tecnologia, que a gente tem que levar em consideração para não cair no erro, de estar treinando lá, fazendo principalmente hipoglicemia, e acreditando naquele valor que o sensor está mostrando para a gente. hoje a gente já tem um novo sistema no mercado, na verdade ele veio para o Brasil em 2016, se não estou enganado, que é chamado de sistema flash, que é o Libre, então o Libre ele é um sensor que ele fica localizado na parte posterior do braço, aonde você faz a leitura, você pega um aparelhinho que faz um scanner no sensor, e ele faz a leitura imediata. Coisas características que ele tem em relação à bomba de infusão que usa o sensor. Uma das grandes vantagens é que ele não precisa exatamente ser calibrado, essa é a primeira vantagem que a gente tem. E a duração dele é maior também, ele dura em torno de 14 dias. A medição que ele faz não vai medindo a cada período e vai disponibilizando, ele mede a cada um minuto e já disponibiliza rapidamente. E o tempo de atraso que tem na leitura é de 4 minutos e meio. Então ele é um sistema melhorado, em relação ao sistema que a gente tem aí de leitura nas bombas, que tem lá o sensor, porque ele tem uma margem de, ele dá uma margem de erro, com a leitura que você tem da glicemia capilar, com um tempo muito menor. Então quer dizer, o valor que tem nele e o que tem na glicemia capilar, ele acaba sendo aí menor do que normalmente quando você usa o sensor da bomba. Então, esse é o detalhe que a gente tem em termos de tecnologias para poder fazer a leitura de glicemia intersticial. E como é que a gente faz aí então para interpretar aí os valores durante aí o, com o sensor, durante lá o exercício? Porque a gente sabe que o exercício, a gente tem primeiro a classificação dos diferentes tipos de exercício. Então, por exemplo, se você vai treinar fazendo um treino em sala de musculação, a gente já sabe que a resposta da glicemia, mesmo que você meça com o glicosímito no início e no final, ela normalmente não é tão distante. Então a gente sabe que a variação vai ser menor. Isso de certa maneira, usando o sensor, a gente tem aí uma medida mais próxima do que realmente está acontecendo com a glicemia. Porque como a velocidade de mudança é menor, consequentemente você tem aí menor risco. Então se a bomba estiver indicando ali que está mais ou menos um determinado valor, ele certamente não está tão distante do outro valor. Porque em alguns momentos pode chegar a diferença da leitura do sensor para o quanto realmente está no sangue, valores aí que variam de 50 até 60 miligramas por decilitro. Então muitas vezes na bomba lá você pode estar marcando sei lá, 110 no sensor e você está com uma glicemia de 170 que às vezes já está quase hiperglicêmico. E no sensor está marcando que você está com uma glicemia adequada. Então isso pode sim acontecer. Então, mas a gente tem que levar em consideração também o tipo de exercício que vai ser feito. Quer dizer, eu vou fazer um exercício aonde é um exercício cíclico, é um exercício que eu vou trabalhar ali o músculo de uma maneira aonde a captação da glicose vai ser mais rápida, a glicose vai sair do sangue mais rápido, porque quanto mais rápido tiver a alteração da glicose que está no sangue, a glicose do sangue saindo. E o sensor ele vai dar um tempo de leitura, ele mantém a mesma coisa, independente de você estar fazendo exercício ou não. Então, quer dizer, a margem de distanciamento da glicemia capilar e da glicemia que está mostrando lá no sensor, ela se distancia bastante. Então, quer dizer, que se eu for fazer exercício aeróbico, um exercício mais contínuo, eu não vou, o sensor não vai servir de nada? Não é isso. porque o sensor ele tem um sistema de indicar para você com que velocidade a sua glicemia ela está mudando, no caso aí, através da glicemia no interstício, do líquido intersticial. Então, ele vai fazendo as leituras ali, ele vai percebendo alguma alteração, ele começa a sinalizar. E ele sinaliza de que jeito? Quando você pega o leitor, e ele está um valor fixo ali de glicemia, você sabe que aquele valor ele não está tendo aí variação. Então, quer dizer, a sua glicemia ela está variando pouco, está pouco ali subindo ou também não tem risco de descer. Olha que legal, a minha bomba está mostrando agora, olha que bacana. Vou mostrar aqui para vocês, e se vocês conseguem enxergar, acho que para quem está no no Instagram vai mostrar meio ao contrário. Deixa eu ver, quem está no YouTube aí vai conseguir ver. 160 miligramas, está marcando, como se fosse 160 miligramas a concentração de glicose. E olha lá, uma setinha. Isso aí indica o quê? Que a minha glicemia, aparentemente, se a concentração fazendo a leitura lá no líquido intersticial, ela está 160 com uma diminuição rápida. Então, essa seta para baixo ela indica o quê? Que a cada minuto está diminuindo a minha glicemia entre 1 a 2 miligramas por decilitro. E que em 30 minutos a minha glicemia ela vai baixar de 30 a 60 miligramas por decilitro. Então, por exemplo, que a 160 ele está diminuindo rápido e nos próximos 30 minutos se eu não tomar atitude nenhuma, por exemplo, comer alguma coisa, o que eu espero que aconteça? Que daqui a 30 minutos esteja lá 100 mais ou menos miligramas ali marcando no sensor. Certo? Então, essa é a referência que a gente tem. Agora, e durante o exercício? Como é que a gente usa isso? Durante o exercício, normalmente esse valor, por exemplo, de 160, ele passa a não ser confiável. Então, é um valor que a gente precisa duvidar. Porque como há mudança muito rápido na glicemia, o sensor ele tem um tempo de retardo. E, consequentemente, o que a gente tem aí? A necessidade de ficar atento a essas setas de sinalização. Então, se na bomba você está lendo lá no sensor um valor e não tem setinha nem para cima nem para baixo, quer dizer que a glicemia está variando ali em menos de 1 miligrama por decilitro. Então, é uma variação muito pequena. A tendência é que ela está se mantendo estabilizada. Se tem uma setinha para baixo, quer dizer que está diminuindo, diminuindo aí valores entre 1 a 2 miligramas por minuto e que em 30 minutos vai diminuir daquele valor que você está lendo de 30 a 60. Só que, a ideia qual é? você vê que está diminuindo, você tomar alguma atitude. Se você ainda está ali fazendo exercício, suplementar com carboidrato. Porque o carboidrato vai ter que passar pelo sangue para aumentar a glicemia para depois ele chegar no interstício. Então, você vai aí ter ainda indicação muitas vezes de hipoglicemia no sensor, mas a sua glicemia já corrigiu. Já está corrigida. Só que tem essa questão por questão fisiológica, humana, vai demorar um pouquinho mais para chegar a glicose no líquido intersticial. Mas a gente pode usar não exatamente o valor que está mostrando. Mas se está uma setinha para baixo, eu sei que ele está diminuindo e que nos próximos 30 minutos vai diminuir de 30 a 60 miligramas por decilitro do valor que esteja. Eu não sei qual é. Porque como ele dá uma diferença, não dá para a gente pegar esse valor como sendo verdadeiro. Por exemplo, se eu estivesse fazendo exercício e está marcando 160, eu não utilizaria esse 160 como referência. Eu utilizaria exatamente, ou pararia para fazer uma medição de glicemia capilar, ou então eu suplementaria com carboidrato. Porque ali há um risco, dependendo do tempo que eu teria para fazer o exercício, há um risco de fazer hipoglicemia. Então as indicações das setas, elas sempre vão ser assim, tanto para cima como para baixo. Se tiver uma seta para cima, quer dizer que a glicemia daquela referência que tem ali na bomba, no sensor, ele está aumentando de 1 a 2 miligramas por decilitro por minuto, e que nos próximos 30 minutos vai aumentar de 30 a 60. Se tiver duas setinhas, a gente entende que a velocidade com que está aumentando está sendo mais rápida, então está aumentando ali de 2 até 3 miligramas por decilitro, um valor 2 a 3, quer dizer, é maior do que 2, então pode dar 2,1, já vai estar aumentando mais rápido a glicemia. E esse valor, ele vai aumentar em um período de 30 minutos de 60 a 90. Então quando você, mesmo em repouso, está aumentando, consequentemente você precisa ver, se está com duas setinhas, muitas vezes você precisa fazer alguma correção com insulina de curta duração, que é a tendência natural é você ficar hiperglicêmico. Durante o exercício, dá para a gente entender o que está acontecendo, quer dizer, eu estou fazendo um exercício e está aumentando minha glicemia, só que não dá para você confiar no valor. Então o que você faz? Vai lá, mede a glicemia capilar, para ter certeza ou conseguir mais ou menos parear o distanciamento que está a glicemia capilar da glicemia do interciste. Quando vai lá fazer o exercício, você está fazendo exercício, se tiver uma setinha para baixo, quer dizer que está diminuindo ali de 1 a 2 miligramas por minuto, que nos próximos 30 minutos vai cair aí de 30 a 60. Se tiver 2, quer dizer que está caindo rápido e em 30 minutos vai diminuir aí de 60 até 90 miligramas por decilitro. Isso realmente é algo importante para a gente durante o exercício. Porque durante o exercício, o que é legal a gente levar em consideração? Não exatamente o valor que está apresentando, mas como as setinhas de indicação estão mostrando. Então se você está fazendo exercício, estou lá fazendo exercício cíclico, comecei com um determinado valor lá de glicemia, que é o medina, a glicemia capilar, e fazendo o exercício, eu tenho lá uma referência de que a glicemia começou a cair. Se ela começou a cair, suplementa com carboidrato. E isso aí garante que você continue fazendo exercício por um período maior. De repente estabilizou, está marcando uma setinha para cima, está ótimo, você tem glicemia ainda suficiente, chegando ainda no sistema. Então isso não tem risco de fazer hipoglicemia. Então normalmente a gente interpreta essa situação do aumento ou diminuição da glicemia durante o exercício através do sensor. Dessa maneira a gente consegue ter aí uma referência interessante para fazer a medição. Então a glicemia, o valor do sensor, ele não vai ser confiável. Não dá para a gente, porque pode ter uma diferença aí muito grande. Como já aconteceu comigo, o sensor está marcando tipo 102 e a minha glicemia está lá com 68, por exemplo, a glicemia capilar. Então você está fazendo hipoglicemia e no sensor está marcando que você tem uma glicemia ainda dentro do padrão de normalidade. Então a ideia é quando você vai fazer o exercício, seu aluno é diabético tipo 1, usa sistema de infusão contínuo, usa sensor, fique atento com essa situação. A mesma coisa quem tem diabetes. Estou indo lá fazer o exercício. Vou fazer o exercício, a cada período tira a bomba e dá uma olhadinha nela, no sensor, vê como ele está marcando. Ou se estiver usando o Libri, vai lá e encosta o scanner e faz a leitura. e aí você sabe da referência. Uma coisa que eu esqueci de falar do Libri é que além de ele fazer todas essas medidas, ele ainda mostra um gráfico mostrando o percentual que você ficou dentro do timing range, que são a medida acima de 70 e abaixo de 180. Pela glicemia que é medida no líquido intersticial. Mas ele dá essa referência. Então é uma coisa legal para você ver se a variabilidade que você tem na sua glicemia ela está influenciando ou não no seu tratamento. Outra coisa que é importante, a gente sempre fala da referência da hemoglobina glicada. Só que a hemoglobina glicada, se você pega uma pessoa, por exemplo, que fica direto lá perto de 400, mas também ele fica fazendo hipoglicemias lá de 50, um pouquinho acima de 50, muitas vezes na média dessas glicemias, ele vai ter um valor lá que vai chegar a mais ou menos uns 8% de glicosilação da hemoglobina. E você também pode pegar um outro indivíduo com diabetes que fique mais ou menos numa variabilidade menor da glicemia e tenha também 8%. Qual tem o melhor controle? Tirando aí os 8% de glicosilação da hemoglobina. Aquele indivíduo que teve uma variabilidade na glicemia menor. Então esses sistemas de infusão, o sistema de leitura com sensor, ele é algo muito prático para a gente usar no nosso dia a dia, para evitar que o indivíduo faça a hipoglicemia ou que fique hiperglicêmico depois do exercício. E isso baseado na indicação das setas. Então você tem ali setinhas que estão subindo ou descendo a sua glicemia. E com que velocidade isso está acontecendo? Então dependendo da velocidade com que você está vendo ali a variação, você consegue corrigir, evitando um quadro de hipoglicemia. Ou mesmo durante o exercício, você está fazendo exercício, está baixando, está baixando dois, para e mede a glicemia. Mas pelo menos você não precisa exatamente, porque o que a gente geralmente faz? Se você não tem um sensor, você tenta marcar pelo quê? Pelo tempo de exercício. Então de acordo com o período que você está fazendo o exercício, aí eu estou fazendo 20 minutos de exercício, 30 minutos, pelo tempo você vai lá, para e mede a glicemia. Com o sensor você pode ir monitorando a velocidade que está acontecendo na variabilidade da sua glicemia, independente do valor que está aparecendo. Mede a glicemia antes, para ter uma referência de quanto você está de glicemia, quer dizer, ela está segura, não vai ter insulina lá fazendo efeito, ou se vai ter a quantidade que está no glicosímetro é segura para isso, o que você comeu vai chegar ainda a glicose no sangue ou não. Então, esses critérios aplicados, você vai fazer o exercício. Durante o exercício, começou a diminuir a glicemia, consome um pouquinho de carboidrato. Começou a aumentar, mantém assim, ou para e mede a glicemia para ver se não está ficando hiperglicêmico. Então, você consegue ter referências que vão ajudar bastante a diminuir principalmente a variabilidade que a gente normalmente tem durante o exercício. É comum o indivíduo com diabetes fazer o exercício e muitas vezes no pós-exercício ficar fazendo hipoglicemia, por exemplo. Então, o que você tem aí? Você mede a glicemia lá no final. Daqui a pouco no sensor começa a parecer que está diminuindo, começa a suplementar com carboidrato. Você evita ficar hipoglicêmico depois do exercício. Então, esses sistemas que a gente tem, o cuidado que a gente tem que ter com a interpretação da glicemia que a gente está fazendo a leitura ali antes e depois do exercício. É sempre importante por questões de segurança utilizar os dois equipamentos. mede a glicemia capilar e compara com o sensor para ver se não está um valor muito distante na hora que você vai fazer o exercício, vai iniciar. A partir dali, você fique atento às indicações das setas e não exatamente o valor que está marcando ali no sensor. Na dúvida, para e mede a glicemia. Dessa maneira, você evita fazer hipoglicemia ou hiperglicemia durante o exercício. E o que é melhor? No pós-exercício, você vai diminuir bastante esse risco de fazer hipoglicemia. Então, você consegue através das setas, na dúvida, mede a glicemia, mas durante o exercício, você não precisa exatamente ficar controlando daqui tanto tempo eu vou parar para medir a glicemia. Você olha, tem variação? Está diminuindo? Está com uma seta? Está com duas setas? Suplementa com carboidrato. Como a gente já comentou anteriormente, em torno de 15 a 20 gramas de carboidrato. Continua ali fazendo o exercício e automaticamente o que a gente vê acontecer? Pelo menos a setinha vai desaparecer. A partir do momento que ela desaparece, já quer dizer que não está diminuindo tão rápido mais a glicemia. Já conseguiu compensar. Mas a partir do momento que você tem a sinalização de uma seta, a gente sabe que está diminuindo rápido a glicemia. Em 30 minutos, aí vai diminuir de 30 a 60. E se tiver duas, vai diminuir de 60 até 90. Então, é uma situação que vai determinar o quanto de carboidrato você vai suplementando nesse momento. A questão da gente conseguir interpretar, a gente sabe que quem usa geralmente sistema de infusão são os indivíduos que têm diabetes tipo 1. existem alguns portadores de diabetes tipo 2 que já estão usando sistema de infusão contínua de insulina também, que é a bomba de insulina e usam também sistema de transmissão. Então, às vezes você pode dizer, eu dou aula para um portador de diabetes tipo 2. Mas se ele tem diabetes tipo 2 há mais de 10 anos, ele já começou com um tratamento geralmente com um tratamento com insulina também. talvez ele não esteja insulinizado totalmente, mas se ele tiver um período maior, em algum momento ele vai ser insulinizado totalmente. E alguns optam por utilizar o sistema de infusão contínua. Então, ele fica com um tratamento exatamente igual a quem tem diabetes tipo 1. Nessa situação, você pode também usar o sensor com a mesma indicação, independente dele ter diabetes tipo 1 ou tipo 2. Então, quem tem diabetes e usa o sistema de infusão contínua ou usa, que eu tenho visto bastante portadores de diabetes tipo 2, usando o Libre, que é esse sistema que eu falei de leitura, que você coloca na parte posterior do braço e faz uma leitura flash da glicemia. Então, nessa situação, você usa a referência das setinhas e não exatamente o valor que ele está mostrando. Na dúvida, mede a glicemia que ele é muito mais seguro do que propriamente usar aquele valor como referência. Então, a ideia não é usar o valor de referência, é a gente usar as variações das setinhas durante o exercício. Claro, depois do exercício aí é outra conversa, porque aí a variação é pequena. Pelas indicações das setinhas, você consegue, você sabe que é o momento de suplementar. Por que quando a seta indica que está caindo, é o momento de suplementar? Porque se tem diferença na velocidade de leitura da glicemia que está no sangue e quanto está na bomba, se ela está indicando que está caindo, quer dizer que já caiu no sangue. Caiu primeiro no sangue para depois cair no interciste. Porque a glicemia, ela primeiro fica no sangue, depois no interciste. Então, quando se tem uma indicação, está caindo, está uma setinha, quer dizer que no sangue já caiu. No sangue caiu e agora indicou no interciste. Então, você vai lá e já suplementa. Suplementa, está com duas setinhas, suplementa de novo. E a tendência natural que a gente vê com o sensor é, você suplementa, ele estabiliza, a setinha desaparece. Então, a setinha desapareceu automaticamente, indica aqui a velocidade de leitura. Olha que interessante. Vou mostrar de novo para vocês aqui. Não sei quanto tempo passou, deve ter passado uns 10 minutos. 148, e agora olha o que está marcando lá. Não tem nada de setinha. Então, quer dizer, a tendência natural é, estava com uma indicação de que estava caindo rapidamente. Mas, a partir do momento que estabiliza, quer dizer, essa velocidade de diminuição de saída da glicose do sangue, ela acabou diminuindo, automaticamente a setinha desapareceu. Então, tá bom. Só que durante o exercício não dá para a gente brincar igual eu fiz agora. De simplesmente ver, ah, está baixando, beleza, vamos continuar conversando. Eu sei que eu estou em repouso e o sistema vai corrigir. Agora, durante o exercício tem uma setinha, já indicou que no sangue já diminuiu. Diminuiu rápido já no sangue. E agora o interstício está mostrando que também diminuiu. Então, é hora de suplementar. Chega no sangue, vai demorar um período ali, pelo menos uns 5 minutos até, o sensor receber a informação de que aumentou no sangue e a setinha desaparece. Tá certo? Mas eu acho que o recado, eu acho assim, a mensagem que eu queria passar para vocês é exatamente essa. A gente, quando pensa em fazer exercício e usar o sensor, não é para fazer a leitura de quanto ele está marcando, e sim, a variabilidade que ele está mostrando. A glicemia, ela está aumentando? Uma setinha? Está duas? Ou está diminuindo? Uma, duas? Então, aí a gente tem que tomar alguma providência. Durante o exercício, o mais comum é diminuir. O que pode acontecer é, ele faz a leitura às vezes a cada 5 minutos, isso aí que eu estou falando porque eu tenho feito isso com frequência, de você fazer exercício, por exemplo, eu estou fazendo exercício cíclico, estou correndo, e a cada período eu dou estímulos ali acima, no máximo que eu consigo correr, acima de limiar 2. E aí o que eu percebo na bomba? Ela muitas vezes não fica com uma setinha para cima, ela tende a repetir o valor, quer dizer, demora mais para a glicose sair do sangue, porque claro, por uma ação hormonal chegou mais glicose, então tem essa linha de retardo, normalmente ele tende a estabilizar, e se ele diminui, ele diminui bem vagarosamente. E depois do exercício ela até pode aumentar um pouquinho, porque aumentou no sangue e tem uma linha de atraso no intercício, aí ela sobe um pouquinho, mas muitas vezes as setas não aparecem, diferente de quando você faz o exercício com característica aeróbica ou cíclica, onde você está removendo rapidamente a glicose do sangue, aí sim, apareceu uma seta, quer dizer que já baixou no sangue, então é bom suplementar, apareceu duas, suplementa de novo, e até a setinha sumir, sumiu, tá bom, vai mantendo o exercício. Essa é a dica, eu acho que é o que fica legal. Isso então, o Gabriel está colocando aqui e eu sei que é interessante essa ideia aí das variações, das indicações, é para isso que ajuda, viu, o Gabriel, porque não dá para a gente ter como referência o valor do sensor por conta de uma ação fisiológica mesmo, nunca a glicemia vai ser igual, ou durante o exercício então esquece, e eu tenho já tentado, eu estou me expondo a várias situações de treinamento, é que agora com essa questão de isolamento, eu acabei tendo que treinar em casa, adaptado, eu não estou fazendo muito, mas quando eu estava indo na academia, eu comecei durante um período a fazer diferentes combinações e exercícios, e fazer o acompanhamento da glicemia capilar com a intersticial, ver o quanto estava tendo aí de diferença nessa situação, e a diferença é bem grande, mais do que uma vez aconteceu isso, de estar indicando hipoglicemia em um, ou o retardo, o retardo também, já aconteceu o inverso, de eu estar marcando lá 100, 100 e pouco de glicemia, e eu chegar na glicemia capilar, ele está marcando lá 58, 60 e alguma coisa, então eu, por enquanto, estou estudando, é algo que eu estou ainda fazendo, um teste comigo, mas eu estou pegando como referência, toda vez que a glicemia no sensor, ela bate lá um 140, eu meço a glicemia capilar, que aí muitas vezes já está abaixo de 100, por conta dessa distanciamento aí, que pode ser aí de 50 até 60 miligramas por decilitro, tá certo? Então é isso aí pessoal, eu vou ficando por aqui, muito obrigado, obrigado a você que ficou me acompanhando aqui agora até o final, e lembrem-se, exercício é tudo de bom para quem tem diabetes, até mais!